Mestre, me veja menino Deixa-me correr com teus pequeninos Mestre, de rosto amigável De sorriso largo, de sereno olhar Eu fui a ti criar se me recebeste De braços abertos Que estranha distância agora Senhor, lembra do menino Que eu fui outrora Mestre, lembro que eu buscava E me derramava Choro adolescente Lembro daquele caderno Onde eu anotava Minhas orações Jovem, busquei a ti O refúgio certo Para um moço aflito Que estranha distância agora Senhor, lembra do rapaz Que eu fui outrora Mestre, estou bem mais velho E o amor que eu tinha Onde foi parar? Mestre, fala a esse homem Que se emocione Vai recomeçar Faz-me correr assim Retornar ligeiro Ao primeiro amor Deixa-me ver novamente O meu nome Escrito nas santas mãos Do Senhor do tempo Deixa-me ver novamente O meu nome Escrito nas santas mãos Do Senhor do tempo É, é, é 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 É, é, é É, é, é É, é, é Legenda Adriana Zanotto